Valeu meu Deus, é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que é o que aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, hoje foi o que errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar-me o coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz Eu disse e não não quis, me ver como raiz De uma flor de lis, eu fui assim e eu que vi Nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria É o mi jardim da vida, é seco ou morreu Do Paqui Bruto Maria, minha margarita nasceu É o mi jardim da vida, é seco ou morreu Do Paqui Bruto Maria, minha margarita nasceu Válgame Deus, o fim do nosso amor Perdoa por favor Não sei qual foi aquele erro, mas não sei o que fazer Mas tudo mudou, onde estava o erro Só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que só minha ilusão foi dar-me o coração Com toda força para essa moça para essa moça que me faz feliz E o destino não quis ver-me como raiz De uma flor de lis E assim foi como vi Nuestro amor na poeira, poeira, poeira Eu envuelto na beleza fria de Maria Mi jardim da vida se secou e morreu Onde pisava Maria, minha margarita nasceu Mi jardim da vida se secou e morreu Onde pisava Maria, minha margarita nasceu Música Música Amém.